A Secretaria Estadual de Saúde tem o prazo de 30 dias para acabar com o acúmulo irregular de cargos de servidores da pasta. Essa recomendação aí é do Tribunal de Contas, aqui do Paraná. A gente aciona mais uma vez o Eric Mota, porque ele vai explicar para a gente quais são os problemas encontrados pelo Tribunal de Contas e também o que diz a Secretaria de Saúde do Estado, Eric. Olha escola, segundo o TCE, 13 servidores ocupavam ao menos 3 cargos remunerados ao mesmo tempo. Há ainda o caso de 6 servidores que acumulavam de forma irregular funções públicas remuneradas com aposentadoria. Há ainda 9 casos de servidores titulares de 2 cargos efetivos e há um outro caso ainda que o servidor acumulava uma comissão ou uma função gratificada. Segundo o Tribunal, esses servidores não exerciam todos os cargos para os quais eles recebiam dinheiro público, para os quais eles recebiam salário. Hoje, a repórter Vanessa Fontanella conversou com o secretário de Saúde, Beto Preto. Ele afirmou que não tinha ciência desse acúmulo de função irregular desses servidores. Vamos ouvir. Isso já vem sendo tratado há pelo menos mais de um ano. Muitos casos a gente nem sabia. O próprio tribunal que identificou, qualquer cargo que seja nomeado na Secretaria, assina documentos dizendo que não tem outros cargos que esteja exercendo. Inclusive, a própria Controladoria Geral do Estado já colocou uma equipe, inclusive, à nossa disposição dentro da Secretaria para terminar de fechar o plano de ação. E olha, sobre esse assunto aí, a irregularidade de cargos na Secretaria de Saúde aqui do Estado, eu conversei hoje à tarde com o Controlador Geral do Paraná, Raul Cocaro Siqueira. Ele confirmou a suspeita de má fé dos servidores que assumiram cargos simultâneos. Vamos ouvir o que ele diz. Quando um servidor possui uma linha funcional, ou seja, um cargo, uma função, numa prefeitura municipal, e ele ocupa um cargo também no Estado do Paraná, numa outra linha funcional, e acaba recepcionando algum cargo em comissão, alguma função gratificada, alguma outra atividade, uma outra atribuição, isso gera, então, três remunerações para ele, uma municipal, uma estadual e uma dessa função pública. É isso que a gente analisa, é isso que a gente procura evitar, essa tripla acumulação de vencimentos ao servidor. Há possibilidade, sim, de uma má fé do servidor, há possibilidade de falta de conhecimento do servidor no momento da declaração, o devido procedimento administrativo que pode gerar, inclusive, a demissão do servidor por essa ausência da informação fidedigna no registro funcional dele. É uma denúncia grave, né? E se confirmada a suspeita de má fé, então, os servidores investigados por receber três salários poderão ser demitidos e ainda sofrer uma ação indenizatória para devolver os valores recebidos indevidamente. Obrigado. 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 Obrigado.